Não é correio? Existindo o quórum legal e com a par no inciso primeiro do artigo 125 do Regimento Interno, de acordo com o ato da Presidência nº 051, declaro abertos os trabalhos da reunião de instalação da Comissão Missa para apreciar e analisar o processo de estudo de desestatização dos portos de Santa Catarina. Em cumprimento ao Regimento Interno, abro as inscrições para os cargos de Presidente, Vice-Presidente e relator da Comissão. Segundo que já me chegou em mão, pela ordem, deputado Marcos Vieira. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, quero, de forma muito respeitosa, cumprimentar a V. Exª, deputado Romulo Titão, que agora preside a instalação da sua comissão, bem como também deputado Ada de Luca e o deputado Volei Vieira. Senhor presidente, quero sugerir o nome do deputado Volei Vieira para presidir esta comissão e da deputada Ada de Luca para ser a relatora. Então, está proposto... Deputado Marcos Vieira para ser o vice. É? Daí fecha. Pode ser. Pode ser. Está feita a chapa. Em votação, estiverem de acordo com a chapa proposta, permaneço como estão. Aprovado. Declaro eleito, respectivamente, o deputado Volei Vieira para presidente, deputado Marcos Vieira para vice-presidente, deputada Ada de Luca, como relatora da comissão mista. Passa a condição dos trabalhos, senhor novo presidente, deputado Volei. Pode ocupar aqui. Não, pode ser aqui mesmo. Não, fica mais bonito. É um gozador. É um gozador. Muito bem. Primeiramente, então, agradecer ao deputado Romildo Titom pela condução dos trabalhos e a instalação dessa comissão. Também quero aqui, já de forma especial, saudar o vice-presidente Marcos Vieira, que tão logo fez a proposta aí, de tanto o deputado Volei Vieira estar de presidente, tanto a nobre companheirada de Luca estar como relatora nesse processo. Então, parabenizar também a deputada Ada e cumprimentá-la de forma especial. Enfim, saudar os demais membros e dizer que esta comissão mista vem de encontro a fazer os estudos, ou acompanhar os estudos na questão dos portos. Então, os trabalhos, nesse momento, devem ocorrer em até 60 dias, prazo esse que pode ser prorrogado por mais 60 dias, se necessário, e nesse período pretendemos ouvir a sociedade, agentes ligados aos portos, governo do Estado, inclusive para avaliar a situação atual, dialogar e buscar um entendimento sobre o que é melhor para todos os envolvidos. Porque, como eu sempre digo, não é apenas Imbituba e São Francisco que tem um porto, mas é um porto que tem essas cidades, elas têm as comunidades, elas têm a região. Esse equipamento é importantíssimo para o desenvolvimento do nosso Estado, da economia, de vários segmentos. Então, se deve ter aí muita cautela sobre a forma que o trabalho desses portos irá seguir, pois a economia local é fortemente impactada com a manutenção e, especialmente, as pessoas que ali trabalham e dali tiram o sustento de suas famílias. Então, dessa forma, devemos apresentar um cronograma, cronograma esse, e aí já aproveitando a oportunidade, uma vez de que, informando aqui aos nobres companheiros que no dia de amanhã tem uma audiência junto ao Ministério dos Transportes, junto ao secretário nacional dos portos, Diogo Piloni. Então, desta forma, eu, aproveitando, já podemos também, nesta reunião, estar dialogando e levando ao conhecimento dele, desta comissão. Então, logo, tendo uma conversa inicial desta comissão com, realmente, o secretário. Então, eu apresento de antemão aqui, já, aproveitando essa oportunidade, um cronograma de trabalho da comissão mista. Então, logo, colocar aqui, em apreciação dos nobres companheiros, da possível concordância. Então, no dia 4 do 10, uma vez que nós temos prazos definidos, já dessa comissão ter o seu tempo de trabalho, no dia 4 do 10, reunião de instalação da comissão e eleição dos membros, que é o que acontece nesse momento. Então, dia 5 do 10, a reunião com o secretário nacional dos portos, Diogo Piloni. Já estaríamos em Brasília, mesmo, por outros assuntos. Aí, conseguimos, de última hora, também, já, esta agenda. E, uma vez de que iríamos lá, nada que não pudéssemos ter essa comissão instalada. Então, que bom que ela já se instala no dia de hoje. E, no dia 21 do 10, a audiência pública com representantes dos municípios entes, que é São Francisco do Sul, Imbituba, Itajaí, Laguna, prefeitos e vereadores, representantes dos operadores portuários e trabalhadores avulsos, representantes da SCPAR e governo federal. Isso no dia 21 do 10. E aí, no dia 10 do 11, então, a reunião ordinária para apresentação e entrega de relatório preliminar. E, no dia 23 do 11, a apreciação e votação do relatório final. Não sei se existe concordância disso. Consulto os companheiros. De acordo, senhor presidente. Então, tendo unanimidade no acordo deste cronograma, então, fica ele, assim, desta forma, estabelecido. Conforme a minha assessoria, então, na questão da audiência pública, dia 21 do 10, então, já apresento aqui, de forma verbal, o requerimento da concordância, né, do dia 21 do 10, então, acontecer a audiência pública. Também, então, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, mesmo como estão, caso contrário, aprovado. Aprovado, então, por unanimidade. Por unanimidade, a aprovação do requerimento é para o dia 21 do 10, então, a audiência pública com os representantes dos municípios, e, sendo eles, São Francisco, Imbituba, Itajaí, Laguna, prefeitos, vereadores, representantes dos operadores portuais, trabalhadores avulsos, representantes da CEPAR e governo federal. Então, nesse dia, a audiência pública. Então, desta forma, né, eu abro a palavra aos companheiros e membros desta comissão. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, eu, não tendo mais nada no dia de hoje a ser tratado, então, nessa comissão, declaro encerrado os trabalhos do dia de hoje. Muito obrigado, um grande abraço e que Deus nos abençoe sempre. Obrigado. Obrigado.